não tem nenhuma prova de benefício. Então, curiosamente, os estados mostraram que os grupos de pacientes, essa parte mais curiosa, o grupo de pacientes que sabiam estar recebendo oração, piorou, ou seja, 59% do que aqueles que não sabiam ou não receberam oração. Ou seja, existe uma probabilidade, mesmo que pequena, aqui você está em torno de 8% de probabilidade, 8 a 10% de probabilidade, depende da marcha de erro, de que você vai piorar a pessoa. Eu sempre me pergunto, depois que eu vi esse estudo, eu comecei a me perguntar, seria até um estudo interessante, para ser feito por alguém que está fazendo doutorado, mestrado, iniciação científica. Será se eu falar isso para a pessoa, será se eu passar essa informação para uma pessoa, de que rezar piora, que existe uma probabilidade de que rezar para alguém, pode piorar a pessoa. Será que essa pessoa vai parar de rezar? É uma pergunta interessante, porque a impressão que me passa é que a religião não trabalha com evidências, João 20, 29, tem outras passagens da Bíblia que não valorizam evidências, mas será que se eu disser para a pessoa, experimentos científicos comprovaram, e rezar para alguém pode piorar a pessoa? Será que ela vai deixar de rezar? Às vezes eu tenho a impressão, mas isso é bom a gente fazer pesquisa, porque todo bom cientista, todo bom cientista não pode ficar se baseando em opinião, você precisa ter experimento. Eu vou até pesquisar depois, talvez eu volte para vocês no futuro, deixe uma postagem de blog, se existe algum estudo fazendo isso. Mas seria um excelente trabalho de mestrado e doutorado. Mas será que se eu disser para a pessoa, de que estudos mostram que ela pode piorar a situação da pessoa, será que ela vai fazer alguma coisa? Porque às vezes eu tenho a impressão de que rezar é mais um benefício, quando a pessoa reza, ela é mais um benefício para ela, para se sentir bem. Lembra que anteriormente você estava falando da comunicação não violenta? Então, sim, nós temos uma tendência que a comunicação não violenta aborda muito, de querer mexer onde não deve. Por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente de moto, por exemplo, nós sabemos que você não pode mexer na pessoa, porque você pode tirar dano. Mas isso, na verdade, é uma coisa que nós aprendemos. O instinto natural é de querer ajudar a pessoa. Eu conheci um caso de uma pessoa que viu alguém cometendo suicídio. A pessoa tentou ajudar. Ela poderia ter piorado. Eu tive um caso, uma vez, de uma pessoa próxima, de que uma criança estava morrendo. Ela tem problema respiratório e a pessoa começou a fazer respiração, começou a fazer que tipo de respiração. Só que a pessoa não tinha nenhum treinamento para isso. É muito provável que a criança começou a cuspir sangue, aparentemente, se eu lembro, se a memória não me falha. É muito provável de que a pessoa tenha causado mais dano ao tentar fazer esse tipo de ressuscitação, mas sem ter o treinamento, do que deixar. Eu já vi muitos casos de pessoas que tentam ajudar a animais de estimação. Eu tenho muitos casos que eu conheço de familiares, que tentam ajudar um animal de estimação sem ter nenhum treinamento para isso. Então, o meu ponto é que esse instinto de rezar é muito possivelmente o mesmo instinto que as pessoas têm, em geral, de fazer alguma coisa em situações que elas não têm o treinamento para isso. Então, o que você tem que manter em mente é que quando nós não temos treinamento quando nós não temos treinamento para algo, não fazer nada é mais nobre do que fazer algo. Então, se você souber que a oração não funciona, será que você vai deixar de rezar? Ou, pior ainda, que a oração pode piorar a outra pessoa? Será que a pessoa vai realmente fazer alguma coisa? eu quero dizer o seguinte, que como a religião não falou sobre a evidência, muito possivelmente a pessoa vai ignorar essas pesquisas. Ela vai continuar rezando, mesmo causando danos, porque a religião faz isso. A religião, nós já temos inúmeros estudos, inúmeras pesquisas, os meus livros falam sobre isso, se vocês tiverem interesse, todos os meus livros falam sobre isso, mas dos danos da religião. Por exemplo, a religião está relacionada com criminalidade. Eu tenho um gráfico, eu estou pensando em trazer no próximo episódio, no episódio futuro, acho que eu estou pensando em mudar um pouco o foco desses episódios e sair do livro mais recente, que seria abrir um livro científico, e talvez explorar os outros livros também. Mas tem no volume 2, eu mostro gráficos, de que, por exemplo, religião está relacionada à criminalidade. Quanto maior a criminalidade dos Estados brasileiros, quanto maior a religiosidade dos Estados brasileiros, maior a criminalidade. O mesmo resultado foi achado nos Estados Unidos. Então, eu já mostrei esses resultados para algumas pessoas religiosas, elas sempre racionalizam. Ah, mas não é bem assim, mas você fez o seu estudo. Eu já recebi várias críticas de religiosos próximos, amigos próximos, mas eles sempre criticam. Ah, mas não é bem assim, mas estudo seu. Mas muitas vezes as críticas, elas vêm de forma totalmente errada. A pessoa não critica, por exemplo, o correto. O correto seria criticar a correlação. Ah, mas correlação não é causalidade. Eu exploro muito isso no meu livro. Eu explico no livro exatamente isso. É fato, correlação não é causalidade. Mas as pessoas parecem tentar estudar primeiro o que eu estou dizendo. Elas veem um gráfico. Esse gráfico mostra que religião está correlacionada com criminalidade e a pessoa critica, só que ela não estuda o que é uma correlação e o que esse gráfico está dizendo. Esse gráfico não está dizendo que a religião causa criminalidade. Eu explico isso no volume 2. Ele está dizendo que existe uma correlação. Tem muita diferença entre causalidade e correlação. No volume 2, não, é, no volume 2, né? No volume 2 eu exploro isso. Então, se vocês tiverem interesse, eu sugiro ler o volume 2. Mas a pergunta fica aí, fica essa pergunta. Mas será se eu disser para alguém e rezar tem infância negativa? Será se a pessoa vai deixar de rezar? É uma pergunta interessante. Então, isso é chamado